Serão apenas duas quadras em um lado da rodovia. O desvio será feito no sentido Ponta Grossa-Castro. A medida é necessária para acelerar as obras. A intervenção na rodovia vai ser feita primeiro uma faixa e depois a outra. Então o trânsito sob a rodovia vai permanecer o tempo todo para quem vem de Castro no sentido Ponta Grossa. Esse pessoal nunca vai sair da rodovia. Primeiro eles vão estar do lado direito, depois do lado esquerdo, à medida que vai ser feita a intervenção na pista. O desvio vai acontecer no outro sentido, é o pessoal que está indo no outro sentido. Então vai ser um desvio de duas quadras saindo da rodovia. Vai haver uma redução natural do trânsito, do tráfego, porque vai entrar numa rua menor e tem essa entrada e a saída no sinaleiro, etc. Então tem uma pequena redução de velocidade. Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, toda a área será sinalizada. E uma faixa de emergência ficará liberada na rua Minas Gerais para a passagem de carros do Corpo de Bombeiros e Polícia. Nós estávamos conversando há pouco até com o pessoal da Rodonorte, que é quem está nos orientando e nos, digamos, controlando toda essa questão do desvio. O atendimento da Rodonorte, no caso desse, ele permanece mesmo no trecho sob desvio. Ou seja, se tiver necessidade de um guincho ou alguma coisa, eles vão fazer nesse trecho sob desvio. Então esse é o caminho natural e essa é a programação que é feita. O desvio deve terminar no fim do ano e a obra completa será entregue em abril de 2015.